Olá carinhos! Como estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola do nosso projeto pré-ENEM 2022, projeto que visa a sua aprovação no ENEM deste ano. Você está acompanhando a aula de língua espanhola com a professora Elisada Fontoura Toledo. Sou uma mulher negra, alta, meus cabelos hoje estão lisos e estão soltos sobre os ombros. Estou vestindo uma calça jeans, um casaco preto e a camiseta do projeto na cor magenta, onde está escrito pré-ENEM 2022. Estamos trabalhando, gente, com gêneros textuais e estudo do verbo. Hoje nós vamos partir de um texto. Nós vamos analisar esse texto e ver todas as características dele para chegar à compreensão. Vamos também ver um pouquinho sobre o imperativo, estudo do modo verbal imperativo, e resolver algumas questões que já caíram em outras aplicações do ENEM. Não esqueça que você já tem disponível outras aulas, tanto da língua espanhola, da disciplina língua espanhola, como também dos outros componentes curriculares que você pode encontrar aí assistindo na TVE e também no YouTube. Desculpe. Muito bem. Seguimos. Leamos. Veja que essa palavra, leamos, já é uma ordem, que nós vamos comentar depois. Nós temos aqui um texto que é composto por dois tipos de linguagem, se você conseguir observar. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Essas são as características principais, mas não são as únicas características. Você pode perceber que nós temos a mudança de fonte da letra, não está sendo utilizada a mesma fonte da letra em todas as palavras. Nós temos também o símbolo aqui ao lado, o símbolo das pessoas que têm uma dificuldade, uma deficiência, uma dificuldade de locomoção. Então, a gente já tem mais ou menos a ideia do que se trata esse texto. Nós conseguimos identificar a mensagem? Ainda não, porque ainda não fizemos a leitura, mas a gente já sabe que o tema, o assunto provavelmente vai falar sobre pessoas ou está relacionado a pessoas que possuem alguma discapacidade de locomoção, alguma deficiência para se locomover. Vamos ler, então. Então, olha só, o verbo quedar em espanhol significa ficar. Então, se você fica com o meu estacionamento, minha vaga no estacionamento, aparcamento, aparcamento, estacionamento, fique também com a minha deficiência, a minha dificuldade, a minha discapacidade. E daí aqui, não aumente minhas barreiras. Então, com quem esse texto está falando? O emissor, com quem está falando? diretamente com o locutor, com o receptor. E ele está falando na tentativa de mudar a atitude, principalmente daqueles que utilizam as vagas reservadas dos estacionamentos, as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, nós podemos pensar assim, qual é o público que está destinado a esse texto? Acredito que sejam os motoristas, que de forma irresponsável, muitas vezes, acabam utilizando um espaço que é reservado para a acessibilidade dessas pessoas com deficiência ou com uma dificuldade de locomoção. Que elementos nós conseguimos perceber aqui, além da linguagem verbal, a linguagem não verbal, nós temos também a presença da ordem, você pode perceber que da T é fique, fique com a minha discapacidade, fique com a minha dificuldade. E que gênero textual pertence a esse texto? Esse texto, gente, ele pertence, então, a um gênero textual dentro da publicidade, é um texto publicitário. Nós temos outros que nós podemos citar, propaganda, anúncios, campanhas publicitárias, como essa aqui. Nós temos também, gente, algumas características que nós percebemos na medida que estávamos fazendo a análise do texto. Onde nós encontramos esse texto? Está presente nos mais diversos meios de comunicação. Você pode encontrar no jornal, na televisão, na internet, numa revista. É, normalmente, o suporte onde nós vamos encontrar esse tipo de texto, para alcançar o leitor. Ele traz como foco, como sua função principal, anunciar, promover um produto, promover uma ideia, um serviço. E, através dessa promoção desse produto, ideia ou serviço, ele busca persuadir o leitor a mudar a sua atitude, ou a comprar determinado produto, ou a se engajar a uma campanha, ou algo assim. Utiliza a linguagem formal ou informal. Quase sempre, gente, nós vamos encontrar dentro de um texto publicitário a linguagem informal. Porque, para mostrar proximidade ao leitor, para mostrar intimidade, entre aspas, amizade com o leitor. Dessa forma, utilizando-se, então, dessa intimidade, dessa proximidade, persuadir o leitor a fazer o que o texto está pedindo. A presença da linguagem verbal e não verbal é muito comum também. A presença de figuras de linguagem. Muitas vezes, nós vamos encontrar ali palavras com outros sentidos, que não é o sentido literal, o sentido referencial dela. Vai utilizar frases curtas. Muitas vezes, as frases curtas são chamadas de slogan, que vão passar a mensagem principal ao seu locutor. Traz uma mensagem emotiva, onde o emissor busca mudar, influenciar, transformar a conduta ou pensamento do receptor. E um dado muito importante é o uso do modo verbal imperativo. Ele vai aparecer dentro do texto publicitário de forma explícita ou de forma implícita, muitas vezes. Vamos perceber aqui, então, o que é o modo imperativo? O modo imperativo é o nosso terceiro modo verbal que nós estávamos, estamos trabalhando. E ele se refere a ordens, pedidos, sugestões, conselhos, proibições. No modo imperativo, nós não vamos encontrar a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque você não se dá uma ordem a si mesmo. E se você vai fazer isso, você vai utilizar a terceira pessoa do singular. E ele pode se apresentar tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa. Aqui, na palavra destacada, no verbo destacado aqui, queda-te, verbo quedar, primeira conjugação, lembra, os verbos terminam em ar, primeira conjugação, nós podemos perceber que está na forma afirmativa. E eu só queria chamar a atenção, até coloquei a observação aqui para vocês, que nós temos os pronomes complementos que nós utilizamos, juntamente ao verbo. Quando se trata do modo imperativo, gente, esse pronome vai aparecer sempre, o imperativo afirmativo, depois do verbo. E ele vai estar ligado a esse verbo sem hífen. Na língua portuguesa, nós utilizamos o hífen. Aqui, na língua espanhola, quando o pronome complemento está após o verbo, ele está ligado ao verbo e não é utilizado nenhum hífen, não é utilizado um guion para isso. Vamos lá, então. Modo imperativo afirmativo. Para formar esse modo imperativo, nós vamos recorrer a outros tempos verbais e modos verbais. Certo? Então, o tu no modo imperativo, lembrando que o tu é utilizado na linguagem informal, dentro aqui desse texto que nós estamos analisando, o quedate, o verbo quedar, está sendo utilizado na segunda pessoa do singular, então está trazendo a informalidade para dentro do texto, nós vamos utilizar ele, pegando como apoio o presente do indicativo da terceira pessoa do singular. Pode pensar, pode perceber. pensar, em espanhol, em espanhol se queda assim, o tu. Tu piensas. Tu comes, tu partes. Primeira, segunda e terceira conjugação. Quando nós vamos transformar no imperativo, nós vamos tirar o S do tu, da desinência final ali, e aí nós teramos piensa, como e parte. Se nós analisarmos, é a forma do presente do indicativo da terceira pessoa do singular. Certo? E aqui, gente, eu trouxe para vocês também alguns verbos, os verbos irregulares, para chamar a atenção de vocês, como é que fica. Verbo ser, ser. Verbo a ser, as. Tener, ten. Poner, pon. Ir, be. Benir, ben. Salir, sal. E desir, de. Lembrando que os verbos irregulares são aqueles que a gente mexe na raiz, na medida, transforma essa raiz, na medida que nós estamos fazendo a conjugação verbal. Certo? De vosotros, nós teremos ali o modo, o verbo no infinitivo, né? E aí, como é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos tirar o R final, trocar, para falar a verdade, tira o R e troca esse R por D. Então, seria assim, ó. Pensad, para vosotros. Certo? Comer, partir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Só para que vocês percebam como se dá a transformação. Mas o principal é saber utilizar o imperativo e saber identificar esse imperativo dentro de um texto. E também perceber a importância que o imperativo tem, o uso do imperativo tem dentro do texto publicitário, porque no Enem não teve nenhuma edição do Enem que não tenha aparecido o texto publicitário para ser analisado. Se não, na língua espanhola, vai aparecer aí na língua portuguesa ou nos outros componentes. Certo? Os demais, as demais pessoas, nós utilizamos aí o presente do subjuntivo para compor, então, o imperativo. Muito bem. Como falei anteriormente, no negativo, nós também vamos recorrer aí ao presente do subjuntivo, só que dessa vez nós vamos utilizar o no, o adverbio de negação, diante desses verbos. Perceba aqui, no aumentes mis barreiras. E quero chamar a atenção de vocês, então, para mais um fato relacionado aos pronomes complementos. No imperativo negativo, ele não vem após, ele vai aparecer antes do verbo. Isso é um dado bem importante para se compreender o uso adequado do modo imperativo. Muito bem. Agora que nós conhecemos, falamos um pouquinho das características de um texto publicitário, a importância da linguagem verbal e a linguagem não verbal dentro desse texto, bem como o papel do verbo imperativo, do uso do modo imperativo dentro desse texto, nós vamos fazer análise aqui e responder algumas questões que já caíram em outras aplicações do Enem. Certo? Como vocês perceberam, então, esse texto que nós estamos trabalhando desde o início da nossa aula pertenceu aí, ou estava presente, na aplicação de 2020, nós já analisamos, já percebemos a utilização da linguagem verbal, linguagem não verbal, a diferença das fontes para chamar a atenção, a cor utilizada, tudo isso, gente, no texto publicitário, ele é pensado, é planejado para atingir o receptor. Então, vamos ver o que é pedido no enunciado. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública, quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de ser. Lembra que eu comentei com vocês já em outras aulas que nós precisamos perceber aqui o que o enunciado está pedindo. Então, no cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de ser. Estimular os cadeirantes na superação de barreiras? Será que o foco, o público, lembra que nós comentamos, o público do texto publicitário, no caso, é o receptor. Será que o receptor desse texto publicitário que nós acabamos de ler é o cadeirante? Nós já comentamos isso e percebemos que não, que são os motoristas. Então, se não é o cadeirante, nós já podemos tirar a primeira alternativa. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes? Vamos passar e voltamos logo, logo. Identificar as vagas reservadas aos cadeirantes? Lá no texto, nós temos, sim, o uso do símbolo. É explorado o símbolo que demonstra o que identifica as vagas reservadas aos cadeirantes. Mas o foco não está no símbolo. O símbolo está sendo utilizado como uma ferramenta de persuasão. Dentro do texto, logicamente. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes? Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos? Na realidade, não é facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos, mas sim garantir o seu espaço dentro desse estacionamento. Então, sabendo disso, nós temos ali respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. O texto publicitário está trazendo, destacando a importância de você, eu, motorista, respeitar ali o espaço destinado aos cadeirantes. Certo? Garantir esse espaço. Vamos a uma segunda questão. Texto base. Únete a nosso esforço. Conhece nossos novos produtos reciclados e cuide o meio ambiente. Echemos-lhe a mão ao planeta. Esse echemos-lhe é do verbo echar, que tem vários significados na língua espanhola. Nesse contexto, é no contexto vamos dar uma mão ao planeta, vamos ajudar o planeta. Ecaartes gráficas em constante búsqueda de alternativas para cuidar o meio ambiente. Crees que a indústria gráfica pode fazer algo para cuidar a natureza? Vamos olhar alguns aspectos desse texto publicitário também. Únete, conoce, cuida. Echemos-lhe. Todas essas palavras são verbos no imperativo. Tentando persuadir. Olha a importância. Outra coisa. A imagem. O que nós temos aqui na imagem? Mãos protetoras. O símbolo aqui, a terra. A árvore indicando a vida, o cuidado. Então, a imagem também fala muito ao receptor. E aí também levanta aqui um questionamento. Crees que a indústria gráfica pode fazer algo por cuidar da natureza? Vamos ver agora no enunciado. O que o enunciado está pedindo relacionado a esse texto base? Considerando os elementos verbais e não verbais do anúncio publicitário, a expressão Echemos-lhe. La mano provoca ao leitor para. Lembra que eu comentei com vocês. Echemos-lhe. La mano significa ajudar. Estender a mão. Dar a mão. Então, convoca ao leitor a quê? Consumir produtos reciclados no dia a dia. Atuar em conjunto na preservação do planeta. Trabalhar na empresa responsável pela propaganda. Divulgar alternativas de combate ao desperdício de papel. Colaborar com indústrias gráficas preocupadas com o meio ambiente. Vamos ver, gente. Então, considerando os elementos verbais e não verbais. O próprio enunciado já traz a importância e destaca essa importância do conjunto que se faz entre elementos verbais e não verbais do anúncio publicitário. A expressão Echemos-lhe. La mano. Convoca o leitor para. Então, o foco está na expressão. No anúncio, nós temos ali, ele comenta sobre consumir produtos, ele comenta sobre produtos reciclados, que eles produzem, mas ele não está chamando o leitor a consumir a esses produtos. Trabalhar, vamos pular para a seguinte. Trabalhar na empresa responsável pela propaganda não nos é dado também, através daquele anúncio, uma oportunidade para trabalhar nessa empresa. Divulgar alternativas de combate ao desperdício de papel. Não nos é citado isso. Colaborar com indústrias gráficas preocupadas com o meio ambiente. Lembre-se que o primeiro verbo que nós encontramos ali vai ser a UNITE. UNITE é nosotros. Então, olha só. O Echemos-le-la-mano é atuar. Atuar em conjunto na preservação do planeta. A empresa já está fazendo a parte dela e ela está convidando você para atuar junto. Então, atuar em conjunto na preservação do planeta. Então, o que nós conseguimos perceber, ao analisar essas duas questões? Tem mais uma questão que nós vamos ver aqui. O que nós conseguimos perceber? É muito importante você olhar os detalhes. Olhar os detalhes do texto. Não ficar apenas na linguagem verbal, não ficar também somente na linguagem não verbal, mas observar os detalhes, observar os verbos que estão sendo utilizados, observar os elementos que compõem o texto. e, principalmente, quando você ler o enunciado, conseguir identificar dentro desse enunciado o que está sendo pedido em relação ao texto. Este aqui, gente, basta de violência contra a mulher. Nós temos como linguagem não verbal a mão. Basta. Nós temos ali, dentro dessa mão, várias palavras, como insulto, desprecio, violência. Aqui, golpes, rotula, rotura de oessos. Então, olha só. Rotura de oessos é quando o osso se quebra. Aqui são insultos. Só para chamar a atenção para duas palavras com significados diferentes, para que você entenda um pouco mais do que nós vamos conversar sobre essa questão. Percebemos também que não utiliza o imperativo de forma explícita. Mas a mensagem que nós temos aqui é pare. Basta de violência, pare. Então, é necessário que o público, alvo desse anúncio aqui, dessa propaganda, saiba que precisa parar. Parar de agir assim. E também, quem sabe, você não é um agressor, mas você precisa se posicionar para que isso também... Para contribuir para que a violência contra a mulher cesse. Certo, homem? Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que há. Olha só, gente. Tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Perceba, quando se fala palavras, não está apenas se referindo à frase que está aqui. Basta de violência contra a mulher. Que nós podemos perceber até algumas... Na fonte utilizada, algumas rachaduras, como se fossem algumas quebras. Mas as palavras que estão dentro da mão também. É necessário observar. Então, o que essas palavras indicam? Violência contra a mulher está aumentando? A agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Violência contra a mulher é praticada por homens? A agressão à mulher é um fenômeno mundial? Violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico? Gente, aquelas palavras que nós destacamos. Quando nós estávamos lendo o anúncio, nós percebemos que o insulto é uma violência verbal. A quebra de ossos é uma violência física. Então, aí está o dado. O que essas palavras estão indicando? Que a agressão contra a mulher pode acontecer de forma física e verbal. Certo? Concluímos, então, nossa aula de hoje com a sugestão para vocês aqui de alguns jogos, um site de jogos interativos sobre os conteúdos que nós estudamos, onde vocês vão poder praticar tanto o imperativo quanto outras formas que nós estudamos. Certo? Partiu passar. Aqui são nossos contatos. Siga aí o Instagram, professores pré-enem, que nós estamos prontos para ajudá-los. Certo? Tchau. 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 Obrigado.